Oi! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim! Como eu amo esses vídeos de triggers de uma cor. E como você já viu, a cor do dia é roxo, roxo, roxo e limaz. Eu espero que você goste e relaxe muito, 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 muito. Até você cair no sono, vamos lá então. Ah, só não esquece de deixar aquele seu like, 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 like. Que já vai me ajudar muito, viu? Começando por essa escovinha de cabelo. Ela tem vários barulhinhos, olha. Estrelinhas, 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 estrelinhas. Estrelinhas, 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 estrelinhas. Parece até um chugalho, olha a chuvinha aí Aí aqui tem o ursinho, rainbow, nice day E claro, o trigger de escovinha, deixa eu pegar o seu cabelinho aqui Pink jazz, purpley genius Vem cá, vem cá pedir ao seu cabelo Pedir ao seu cabelinho Muito bem, muito bem, muito bem Isso, tirar todos os nomes aqui do cabelo Acabei de reparar que tem uma patinha aqui também Pra fazer um scratch Vamos pra outra agora Não sei se dá pra ver, mas ele é Brilhoso, aqui tem os brilhinhos rojo, tá? E aqui também é ótimo Só pra vocês não falarem que eu tô enganando, viu? Corfex, Corfex, Corfex Ai que delícia esses cabelinhos, olha Ai que delícia esses cabelinhos, olha Corfex, 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 Corfex Corfex, Corfex, Corfex Vamos pegar os seus cílios aqui, ó Corfex, 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 Corfex Corfex, Corfex, Corfex Eu tenho medo de usar isso daqui Mas eu prometo que eu vou tomar cuidado pra usar em você, viu? Não vou arrancar os seus cílios não Pode confiar, vamos lá Ah, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Eu amo o barulhinho de scratching da ilha aqui. Eu amo o barulhinho de scratching da ilha aqui. E as bolinhas arrepiantes. Gente, vocês já repararam que o nome vermelho em várias línguas, e quase todas, na verdade, são bem parecidas. Por exemplo, red, vermelho em inglês, rouge, vermelho em francês, e várias outras línguas é tudo parecido. E vocês acreditam que antes o vermelho se chamava roxo? Tanto que em espanhol é rojo, não sei como é que se fala. Rojo? Não sei. Enfim, o vermelho se chamava roxo, então era parecido com todas as outras línguas. Mas agora, me desculpem, eu não lembro porque que virou vermelho. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com sangue, será? Não sei. Mas que bom que mudou porque vermelho é tão vermelho, né? E roxo só pode ser essa cor. Curiosidades mal contadas. Agora eu só deixei vocês mais curiosos, né? Me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. A quem pediu pincel, hein? Esse daqui eu comprei especialmente pra esse vídeo, porque eu não tinha nenhum pincel roxo. Inclusive, foi muito difícil de encontrar. Esse daqui é um lilásinho, né? Mas tá valendo, tá parecido com a minha blusa. Eu saí à procura ver as cores atrás de coisas roxas. E foi difícil, viu? Pensei que eu ia ter mais coisas. Agora vamos passar o pincel no microfone porque não pode faltar. Eu vou passar o pincel no microfone. 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 Eu gosto de dar essa mudada de triggers repentina, assim, acho que dá mais arrepios. Que que você me diz? Vem, galera. Toco e deslizo. 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 Triggers visuais da vovó Nilza. agora eu vou passar o pincel nesse sabonete chique eu ainda não tive coragem de abrir ele porque olha que gracinha o anjinho é de lavanda, lavanda dos cana, sabonete vegetal, tão bonitinho olha, me desculpe se você ouviu alguma mulher cantando, falando faz parte dos triggers, eu até que achei relaxante a voz dela de vez em quando vem uns barulhos de pessoa falando no microfone aqui eu não sei da onde que vem não sei se estou ficando louca não sei se estou ficando louca não sei se estou ficando louca mas que é uma gracinha é né e o cheirinho de lavanda, parece que eu acabei de arrancar no pezinho uma florzinha de lavanda roxinha cheira bom né não sei se estou ficando louca porque seus amigos ullah você está ficando louca é uma brincadeira que ela meio do que apenas o pelo estesse ou mesmo, então? Sim pra a viz�inha Vocês provavelmente já viram um trigger board Trigger board Quando eles pegam um quadrado de papelão E colam vários triggers e daí vão dando notas para os triggers Eu tô doida pra fazer um desse E acho que o sabonete vai ir pro meu trigger board Trigger board, trigger board Trigger board Trigger board Ah, tic tac tac, tic tac tac, tic tac tac. Para dar uma mudada agora, vamos abrir essa slime roxa. O roxo é bem diferente, né? Mas tá valendo Não vem querer falar que não tá valendo Porque não Eu decido as regras Do SMA de cores Pronto, já tirei o plastiquinho pra não Doer o ouvido de vocês Agora vamos abrir Ai que difícil Eu geralmente odeio cheiro de slime Só que a slime da Gelelé Tem um cheirinho muito bom De perfume Não tem um cheiro de slime Tchau um pequeno boom para vocês pronto Vídeo de dor, hein? Cuidado! Cuidado! Uau! Que coisa mais maluca, né? Esse daqui eu não sei como é que isso pode funcionar Olha como é mole E aí 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 lembra quando era pra lavar o rosto, conhece? eu nunca usei isso eu nunca usei o rosto E com esse instrumento alienígena, eu me despeço de você Gostou dos triggers? Meu preferido foi o sabonete, qual que você gostou mais? Eu gostaria que você comentasse também qual cor você quer para o próximo vídeo Que logo vão acabar as cores Eu te desejo uma boa noite de sono Muitos beijinhos E que você dorma muito, 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 muito bem E até mais Tchau 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 Tchau